Música Você quer que eu procure ela pra você? Você quer que eu saia? Dê uns telefonemas, chame a polícia, os bombeiros? Não, não precisa não, não é a Marisa esse mesmo, ela... Uma hora ela acaba voltando, tô acostumado. Eu lamento te desapontar, Gaspar, mas eu acho que dessa vez é diferente. A Marisa saiu daqui dizendo que não tinha mais volta. Tá pesada? Não, tá boa. Ah... Eu não quero esse mundo em preto e branco. O que eu não posso explicar, é... Eu não quero... Que a vida venha pronta, ensaiada, pra agradar. Não sei como eu te falar, mas deixo meus recados por onde você possa passar. É, nos luz da cidade... Pra te cercar... Nem sei onde quero chegar, mas seja onde for... Rio, Valdezé, Nova, Delivari... Eu só quero... Eu só quero ser feliz... Eu só quero... Quero ser feliz... Mãe vinha do meu coração, eis aqui seu novo lar. Ei, Raul, não vim, não. Pode tirar um cavalinho da chuva, tá? Ai, Marisa, cadê teu espírito esportivo, hein? Mudou de nome? Conheço muito bem, seu espírito esportivo. Vai me botando no chão. Olha, eu posso... Posso até te levar pra cama. O que que tu acha, hein? Me bota no chão, Raul. Não quero, eu conheço o caminho, tá? Prontinho. Ai, tô com sono. Traz minhas coisinhas pra dentro. Não sei se. Seguinte, compadre do mar, tá demais hoje. Tá, tá demais. Aí, Saldanha, tá afim de pegar o café da manhã mais esperto de todas as praias do Rio de Janeiro. Vão até em casa que você vai comer o germe de trigo com um levedo de cerveja que está chocolate. Compadre, tá chocando. Tá afim de pegar esse café? Eu senti firmeza no menu, mas não vai dar. Tem que preparar aí um super breakfast pra Carlinha, especial. Ih, meu Deus do céu. Eu não acredito, meu Deus do céu. Veterano Saldanha virou garçom da gata agora, compadre. Que que é, né? Nada disso. Que que é isso? Nada disso. O Gasparilho sabe o que que é? Ontem eu ganhei um maior cartãozinho vermelho. Fui pro chuveiro mais cedo. Tive que dormir ao relento, compadre. Coberto de muriçoca e borrachuda, mole? Eu não acredito. Vai recusar um café da manhã dessa naturinha. Tá dando mole demais essa gata, compadre. Tive até arrebentado esse treino, invadido na mar, arrepeitado ela. Tá chegando... Não tentei, não tentei, não tentei. Ela trancou por dentro, compadre. Não deu. Tá dando mole, compadre. Porque eu não acredito. Veterano Saldanha, invicto até então, de repente virou Amelinha, mulher de verdade. É demais pra minha cabeça, compadre. Amelinha não, compadre. Não tripudia, não. Pera aí. Saldanha, que era mulher de verdade. Ah, que isso? Saldanha não tinha menor, pai. Não, não, pera aí. Eu vou nessa, compadre. Que que é? O meu café da manhã tá me espelando. Olha, Amelinha aí. A Amelinha, a Amelinha, mulher de verdade. Amelinha, que Amelinha. Olha, Amelinha, tá de fiscal de escada aí, compadre? Olha. Cadê o Maradona, pai? Você disse que ele ia chegar de manhã, bem cedo. Não, tá certo. Eu vou procurar o Maradona, João Lennon. Calma, mas só que antes eu vou tomar um cafezão espertão lá em cima que tá esperando por mim, cheio de vitamina aí. Primeiras ondas, depois de café. E o Maradona, pai? Fica por último. Ah, não é isso, João Lennon. Você sabe que eu tenho que me preparar espiritualmente antes de sair na captura do Maradona. Tive que ir às ondas primeiro. Você tem que entender isso, hein? Você não tá nem ligando. É porque ele não é teu cachorro. Opa! Já sei. Ele brigou porque você não trouxe o Maradona como tinha prometido. Olha, eu não tô com um problema aí. Não sei se vou procurar primeiro o Maradona ou a minha mulher, a Marisa. Ai, que absurdo, Gaspar. Como você é inconsequente? Será que você não tem um pingo de simancol nessa cara? Você também acha um absurdo eu procurar primeiro um cachorro do que a minha mulher? Ah! Eu acho que é absurdo. O Lennon tá arrasado. Passou a noite inteira quase sem dormir por causa do Maradona. E o Maradona não é nenhum cachorro, não, tá? Ele pode ser quase que considerado uma pessoa e faz parte da nossa família. Portanto, você trate de ir imediatamente atrás desse Maradona antes que seja tarde demais. Legal, Naná. Falou, Naná. Falou. Carlinha, luz do meu viver. Olha o super café da manhã que seu fiel escudeiro fez pra... Bom dia. Carlinha. O que aconteceu, hein? Vocês brigaram, né? Não, nada não. É que a... A Carla é meia de lua e ela tá em eclipse hoje. Hum, meia de lua, sei. Algum sonho deve ter aprontado. Ai, Naná, Naná. Sabe que eu não sei o que que tá acontecendo, Naná. Sabe o que que é? Toda noite agora eu... Eu tenho sonhado com a Maria Regina. Maria Regina? Qual a mãe? A mãe da Jane do Ringo? Isso mesmo. E a Carla tá assim comigo só porque eu... Me pegou olhando a foto da Maria Regina. Você tem uma foto dela? A única foto que sobrou. Mas olha só, o Gaspar não pode ficar sabendo disso não, hein? Só pode ficar entre eu e você. Min. Não. E a Carla. Min, você e a Carla. E a torcida do Flamengo. Porque eu preciso dessa foto pra mostrar pras crianças. Não, tô maluca. Nem pensar, Naná. Nem pensar. O Gaspar não pode saber que essa foto existe. É por isso que eu ainda não mostrei. Que horror, Sal. Eu, hein? Nossa. A Jane e o Ringo têm o direito de saber como é que era a mãe deles. Ah, vai. Deixa de onda. Anda, passa a foto pra cá. Pô, Naná, não dá. Não dá mesmo. Não dá. Tá bom, Sal. Tá bom, legal. Você vai impedir duas crianças de conhecerem a face da própria mãe. Você vai cometer essa monstruosidade. Não, peraí, Naná. Assim já é demais. Naná, você tá apelando muito pro sentimentalismo barato. Tá, tá legal. Tudo bem. Mostra pra eles, mas depois me devolve. Tá bom, Sal. Me devolve. Deixa eu ver. Mostra, mas me devolve. Me devolve. Ah, tá bom, tá bom. Obrigado. Eu não vou comer a sua fotinha que lida, não, tá? Grande Maradona, prepare-se porque estamos indo te salvar. Vamos ver essa jornada. Vocês têm ideia de onde vamos procurar o Maradona? A gente vai rodar essa área toda, Naná, até encontrar o bicho. Naná, se o Maradona vier aqui, diz que eu tô esperando ele aqui. Que eu vou procurar ele, hein? Pra ele não fugir. Tá bom, queridinha, eu dou o seu recado. Tá escondendo ele até a esquina, Naná? Nada, velho. Não tô escondendo nada. Eu tô escondendo nada. É só uma surpresa que eu vou fazer pra Jane e pro Rio. Que surpresa? Pô, pai, tá perdendo o motivo. Vambora. É isso mesmo, vambora. Liga logo esse carro, vai logo procurar o Maradona, pelo amor de Deus. Rápido, anda, véi. Atenção, grande Maradona. Prepare-se porque Pátima e Robin estão indo na sua captura. Vamos ao seu recalço. Adivinha o que eu trouxe pros dois? Eu só me dei uma ideia. Minha? Nossa, gente, que mau humor é esse? É o colégio, Naná. Olha só, acordar bem cedinho, ver esse dia maravilhoso, esse mar na nossa frente e ir pro colégio. Ah, meu Deus do céu, se você tá reclamando, hein? Você que adora ler, que adora estudar. Liga não, Naná, ele adora reclamar. Pois então, se preparem, porque eu tenho uma surpresa que vocês não vão acreditar. O que é, Naná? Rinho que você vai cair pra trás. Eu não acredito. É o que eu tô pensando, é a foto da Milu pelada. Mas que cabeça mais depravada, meu Deus do céu, que horror. Você acha que eu ia te mostrar uma foto de mulher pelada? É uma fotografia, sim. Mas é da Maria Regina. Da minha mãe. Exatamente. Olha só, ela mesma, ela que eu vi no sonho. Naná, onde é que você conseguiu essa foto? Ai, consegui com o Saldanha. Ué, mas por que o Sal nunca falou pra gente que tinha uma foto? Ah, ele não falou pro Gaspar não saber. Sim, por quê? Só que eu acho que aí tem coisa, sabe? Entre o Sal, minha mãe e o Gaspar. Ih, será que o Sal namorou a minha mãe, hein? Putz, se acontecer, eu acho que eu me mato. Eu também acho, Jane, que aí tem... Olha o respeito com a minha mãe, vocês duas. Colé, Ringo, ela também é minha mãe. Por que a gente não não faz uma coisa? A gente não vai lá na barraca do Sal, Dan, e resolve logo esse problema, fica logo sabendo dessa história. Não, a gente não. Isso é assunto de homem. E o único homem aqui sou eu. Então eu vou lá na barraca do Sal, fala com ele em meu nome e no seu nome, Jane. Aí, Sal. Tem que ter uma conversa contigo, de homem pra homem. Ih, rapaz, vai lá. Segura a franga e libera o machão que existe dentro de você. É, Sal, você precisa me responder com sinceridade. Você já namorou a minha mãe? Eu? Namorei a sua mãe? É, Sal, pode falar. Eu tô aqui pra ouvir a verdade. Do que doer. Olha, Ringo, está? Vou te responder. Não, vera que não. Eu e ela tínhamos, assim, um amor platônico, uma coisa de energia, de astral. Mas aí o Gaspar chegou na frente e levou. Jura? Palavra de sal, Ringo. Palavra de sal. Agora é o seguinte. Eu e sua mãe não tivemos nadinha. Só quero que você não conte pro seu pai. Ué, por quê? Por que meu pai não pode saber? Vai por mim, Ringo. Não fala nada pro Gaspar que eu prometo que deixo você tirar uma cópia pra você ficar curtindo a sua mãezinha. Tudo bem, pode ficar com a foto. Aí, mais respeito com a minha mãe. Vê lá o que você vai fazer com a foto. E aí, Maria Regina? Só me faltava essa. Simônio, esmoelho que era esmasso. Pode entrar. Oi, doutor Alex, você está esperando no escritório. Obrigada, Simônio. Eu não me abituo com essa decoração tão cafona. Hoje em dia ninguém mais decora a casa nesta linha fria e metida chique. Metida chique, hein, Yama? Pois você fica sabendo que eu chamei o decorador mais chique do Rio de Janeiro. Mais importante. Para decorar a sala. É, naturalmente. E deve ter pago uma fortuna por essa porcaria. Porcaria? Você é muito ousada, Yama. Por que você não redecora o seu apartamento em vez de ficar dando opiniões desagradáveis na casa dos outros, hein? Exatamente o que eu vou fazer. Eu vou redecorar essa casa. Tô nessa sala. Muito em breve. Irma, que bom que você chegou cedo. Eu preciso tomar algumas providências urgentes e você vai me ajudar. Posso saber do que se trata? Eu quero dar o troco àquela atrevida daquela Duda Pinheira. Ela abusou da minha paciência e vai conhecer a verdadeira face de Alex Condeira. Vingança? Você acha que vale a pena? Foi ela mesma que pediu e vai ter o que merece. Qual o plano dessa vez? Gosto do seu jeito de falar, Irma. Faz eu me sentir bem. Nós vamos organizar o maior desfile de modas da temporada. O lançamento da nossa coleção internacional. E o desfile vai ser destrelado por Duda Pinheiro como nossa top model internacional. Mas até aí eu não estou vendo vingança nenhuma. Eu gosto da surpresa no final, Irma. Tudo bem, Alex. Tudo bem. Vamos organizar o desfile. Mas eu não esperava por essa. Não esperava por quê? Pelo desfile? Pela proposta. Primeiro você desmanchou o noivário com a Duda. Depois me pede para ficar ao seu lado. E agora, quero organizar um desfile faraônico. Exatamente. Exatamente, Irma. Esta é a palavra. Faraônico. Eu quero tudo grandioso nesse desfile. Vai ser um evento do qual essa cidade não vai se esquecer tão cedo. Tudo bem, Alex. Tudo bem. Teremos o desfile faraônico. Mas você não acha que está sendo um pouco incoerente? Um pouco volúvel demais? O que é que você quer? Você quer se vingar da Duda? Ou quer organizar esse desfile imenso? Só para a Duda desfilar? Faça o que eu estou pedindo, Irma. Você não vai se arrepender, não. Acho até que no final você vai se divertir tanto quanto não. Magado, solta o bule, larga aí tudo. Vamos embora. A gente vai chegar atrasado na loja, hein? Você quer se vestir de uma maneira mais decente, mais apropriada, por favor? Irma, Arvin. Não tem nada de mais. Tá, tudo bem. Mas vai se vestir logo para a gente ir embora. Ó, Arvin. Eu não vou. Como não vai? Pirou? E a loja? Eu não vou mais. Eu estou com medo do Grilo. Principalmente agora que o Silas está me procurando direto, é porque alguma coisa está acontecendo com o Grilo. Magali, posso dar uma sugestão? Por que você não chega para o Silas e conta tudo o que você escondeu da polícia? Vou contar para o Silas, não é? É, conta tudo para o Silas, porque assim você contando de uma vez, você se livra dele para sempre. Ah, eu não tenho coragem. Não, não, não. Se o Grilo ficar sabendo que eu abri a boca, ele me mata. Ah, Magali, o Grilo está preso. E pelo visto vai pegar a prisão perpétua, entendeu? Se você me autorizar, Eu vou lá, na casa do Silas, conto tudo para ele e pronto. O que você acha? O Alex comprou o revólver do Grilo. Isso mesmo, seu Silas. A Magali presenciou tudo. Foi lá na casa de Petrópolis. Mas isso é muito grave. Você tem certeza que ela está dizendo a verdade? Tenho sim. Eu confio muito na Magali, seu Silas. E ela está com muito medo. Ela tem medo de que, quando o Grilo escapar, fugir da cadeia, sei lá, venha fazer alguma coisa contra ela. Ah, mas quanto a isso, ela pode ficar sossegada, viu? O Grilo está guardado ali, bem pela polícia. Mas então deve ter alguma outra coisa que ela tenha escondido de mim. Ela acha que o Alex e o Grilo têm muitos segredos. Uma combinaçãozinha. Não sei como dizer, seu Silas. Que segredos, Marvin? Bom, ela acha que o Grilo e o Alex vivem tramando para incriminar o Lucas. É assim que se diz? Eu não sei. É mesmo? É. Então eu resolvi vir aqui falar com o senhor para limpar a barra da Magali, né? Não, você fez muito bem, Marvin. Fez muito bem. Pelo que entendi, vocês agora estão morando juntos. É, mas nós só somos apenas bons amigos, como se diz. Com licença. Posso entrar, Silas? Oi. Mas vamos, que surpresa, meu querido. Você aqui, o que é isso? Eu vim resolver uns probleminhas particulares aí com o senhor Silas. Muito obrigado, viu? Você me ajudou muito. Eu que agradeço, viu, Marvin? Você fez muito bem, viu? Obrigado. Peraí, 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 peraí. Eu sou muito curiosa. O que é que vocês estavam conversando? Não, não é nada de importante, não. São probleminhas meus particulares. Nada que interesse uma mulher tão chique como você. Marvão, você sempre, assim, sempre bom, sempre gentil. Vê se aparece lá na loja. Claro, já tô em volta até. Grazie mille. Ah, meu querido. Marvão, como é que pode? Silas, o Marvão agora também tem problemas com a polícia? Não é ele, Morgana. É a namorada dele. Namorada? Namorada do Marvão? O café tá pronto. Ô, Marisa, coloca uma roupa decente porque eu vou começar a ficar nervoso, hein? Ah, Raul, é. Quem não quer ver estrela não olha pro céu, meu amor. Tão fácil. Tô falando sério. Melhor pra você, melhor pra mim. Coloca uma roupa, vai. Ai, adora esse queijinho. Dá um pãozinho. Ai, isso aqui você põe na outra prateleira, tá? Pode deixar. Carla, olha, eu tava pensando o seguinte, amiga. Eu tava querendo fazer uma prateleira aqui só com os produtos mais procurados. O que que você acha, hein? Hã? Nossa, amiga. Tô falando com você uma hora e você nem me responde. Desculpa, meu Deus. Sabe o que é? Saldanha. Ele agora entrou numa de saudosismo com o antigo amor. Você imagina o cara ficar vendo foto dela escondida de mim? Sabe o que eu acho, Carlinha? Pra quem tinha uma casa montada como você, um gato como o Raul? Vacilou, né, amiga? Vacilou e dançou, né? Não, Milo. Posso ter até vacilado, mas dançado não. Ah, isso não. Você não tá no jeito, né, Carlinha? Tá na cara que você é apaixonada pelo Raul. Fica aí fazendo denguinho. Vai lá. Vai lá e procura ele. Eu sei que tá todo mundo preocupado com o Maradona, mas não adianta ficar aqui pensando na morte da Bezerra. Assim vai chegar todo mundo atrasado no colégio. Mas, Naná, como é que a gente vai pro colégio sem ter notícia do Maradona? É, eu não vou. É, Alves, você não estuda. Ah, meu Deus. Pela cara, já vi que não encontraram nada. Coitado do pobre do Dieguito Maradona, meu Deus do céu. A gente procurou em tudo quanto é canto, Naná. Nós não encontramos de jeito nenhum. Eu tive uma ideia. Por que a gente não faz uns cartazes dizendo assim, procura-se desesperadamente um cachorro, então procura-se Maradona e espalha pela cidade inteira? Grande ideia, Ringo. Aí a gente pode oferecer uma herança pra quem achar. Uma recompensa, você quer dizer. É, isso aí que você falou mesmo, Alívio. Esse daí é maravilhoso, a gente tem que fazer já imediatamente esses cartazes. Olha aí, galera, eu dou a maior força também, porque se o João Menor não encontra no Maradona, meu Deus do céu, eu não sei o que vai ser dele. Esse B vai ficar... Então vamos nessa, galera. Quando a gente acabar, a gente cola os cartazes por aí. E eu vou botar um no bar da dona Norma. Calma! Acabei um cartaz. Ó, o que vocês acham? Procura-se o Maradona desesperadamente. Quem achar, favor, devolver na casa do Gaspar. Ah, o fato de você ter conseguido escrever alguma coisa já é um espanto. Ah, Ringo, não enche. Vem cá, Elvis. Você não acha que tá faltando alguma coisa nesse cartaz? Olha aqui. Como é que as pessoas vão saber que o Maradona é um cachorro? E outra coisa, se você não põe o endereço daqui, não adianta nada. Pô, é mesmo, Naná. Eu não tinha pensado nisso. Ih, eu acho que eu cometi o mesmo erro, Naná. Olha só. Procura-se desesperadamente por Diego Maradona. Quem encontrar, favor, devolver na casa do Gaspar. Qual é, Olivia? Até você? Assim vão pensar que a gente tá de brincadeira com a seleção da Argentina. Gente, a gente tem que dar todas as informações certinhas pras pessoas entenderem. É, eu não tinha pensado nisso. Olha aqui, gente. Pelo amor de Deus, tá? Tem que ter. Que a gente tá procurando um cachorro de raça tal, de cor tal, que atende pelo nome de Maradona, né? E oferece uma recompensa e fim de papo. Ah, mas qual é a raça do Maradona? Gente, qual é a raça do Maradona? Que cor? Não sei. Argentino, jogador do Nápoles. Quer parar com essa brincadeira, Nilo? Vem cá. Ninguém sabe qual é a raça do Maradona? Então, põe só que é um cachorro e pronto. O resto fica por conta da sorte, né? Vamos lá, vamos lá, que a gente não tem muito tempo com isso, não, vai perder. Oi, meu amor. Bom giorno, amor de Deus. Bom giorno. Bom giorno, Lucas. Bom giorno, é? Quer tomar café com luz, comia? Olha a Cláudia Cardinali. Pois é. Quer tomar café? Só botar chica. Não, não, obrigada, Morgana. Tô atrás do fascínora do meu pai. Se inspiram, é ele? Não, não vi. Mas eu tenho impressão que ele saiu cedo, sabe? Por quê? Aconteceu alguma coisa? Não, não. É porque eu saí cedo também pra fazer umas compras. E quando voltei, ele não estava em casa. Achei que podia estar aqui, não, né? Mas peraí, peraí, peraí que eu vou dar uma olhada. Peraí, vou ver se ele tá aqui no meu bolso. Silas. Silas. Aqui ele não tá. Muito engraçadinho, Mastroianos. Oh, Silas, mas que bom que você veio nos visitar. Você veio sozinho, né? Infelizmente, sabe, Cleide? O Armando Gonçalves não pôde vir, tava muito ocupado. E você me desculpa essa invasão, assim, logo cedo, sabe? Eu não vim fazer visita. Ah, não? Não. Eu vim aqui pra falar com a Duda. Você pode chamar ela. Oh, Silas. Me desculpe, você não prefere vir mais tarde? Ela ainda nem saiu do quarto. Negativo, Cleide. Eu tenho um assunto muito importante pra conversar com ela. Ai. Demais esse breakfast. Gostou? Ai. São João, a coisa, Raul. Tô adorando ver a sua casa. Acho que vai ser ótimo passar uma temporada aqui. Vai me fazer um bem louco. É, também se não gostasse, né? O mole que eu tô te dando. Isso aqui é a famosa casa da mãe Joana. Ei, baixou o nível. Precisa ser grosseiro? Não precisa. Tudo bem. Ué? Costuma receber visita essa hora? É, às vezes o Lucas costuma aparecer aqui pra conversar um pouco comigo. É? Tomara que seja ele, né? Eu acho que não gosto dele. Acho que eu vou gostar de conversar com você. Tá bom. Raul? Tudo bem? Gasgou? Um pouco. O que que tá acontecendo aqui? Não. Guarde vocês, hein? Meu marido. Minha melhor amiga. Pô, cara, eu posso te explicar tudo. Tudo o que você... Cala a boca. Cala a boca, eu não te perguntei nada. Traidora. Eu... Ó, o que que... Pera aí, olha como é que você fala comigo. Olha, pera aí, não vem não. Calma lá. Calma lá? Que calma lá? É. Que calma lá? Marisa, você tá achando que eu sou o quê? Burra? Ah, quer dizer, não. Eu só acho que você não tá entendendo o que tá acontecendo. Eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Ou você não tem a menor vergonha nessa sua linda cara. Obrigada. Não, então você tá achando que eu sou uma idiota. Ô, Carlos, eu posso te explicar tudo o que tá acontecendo aqui dentro. Fica quieto. Fica quieto, Raul. Você agora tá defendendo a Marisa. Eu não acredito. Ele detestava você, Marisa. Pois é, mas aí depois de todo mundo... O que você... A gente tá comigo, né? Olha aqui. Eu não nasci ontem, não, Raul. Eu vim aqui pra conversar com você numa boa, tá? Mas eu me enganei mais uma vez, porque eu sou uma idiota, né? Ô, Carla, tudo que tá acontecendo aqui dentro eu posso te explicar. Eu tô te falando. Não precisa me explicar. Maldita hora que eu casei com você. Bom, passem bem. Obrigada. Peraí, ô, Carla, vem... Ô, Carla, volta aqui. Ô, Bruno, curto. Ai, que breakfast. Mas o que o Silas quer comigo? Ih, o que sei. Você não perguntou? Mas ele disse que era importante. Agora, eu espero, Maria Eduarda, que não seja nenhum recadinho daquele marginal do Lucas, né? Porque ele mora no mesmo prédio da Morgana. Claro, só pode ser isso. Por que você não falou logo? Maria Eduarda, mas o que que é isso? Mas põe ao menos uma roupa decente. Ô, Maria Eduarda! Obrigada. E eu queria saber se a remessa de dinheiro que minha mãe mandou de Minas já chegou. Se ela mandou, já deve estar na sua conta, dona Lila. Quer ver? Vamos verificar seu saldo? Tá aqui. Ai, chegou. Ai, que maravilha! Acabou então, mãe. Faz uma coisa, Arthur. Ó, eu vou te dar um cheque. Você vai dar uma volta, vai passear, faz umas compras, tá bom? Pode se distrair um pouquinho. Eu tenho que ficar aqui, fazer umas aplicações. Depois eu tenho uns negócios pra resolver. Tá bom? Tá bem, bem. Tchau. Tchau. Vai com Deus. Olha quem tá aqui, Alex. Lila! Vamos lá. Que bom ver você. Senta, Lila, senta. Obrigada. Fica à vontade. Puxa. Como é que tá o Arthur? Eu soube que ele tá reagindo muito bem à operação. Graças a Deus, tá muito bem. Anda aí com os pequenos probleminhas, mas não é nada demais. Tá super agressivo com todo mundo. Mas o médico disse que é uma reação normal. É, é desesperado, amor. Uma operação dessas, a recuperação não deve ser fácil. Ô, Alex, nós não temos do que reclamar. As coisas correram até bem demais. Acho que Deus andou do nosso lado esse tempo todo. Agora tudo vai ser fácil. Vai, vai sim. Lila. Mas é que devo o prazer dessa visita tão simpática quanto inesperada? Algum problema com o Jack? Não, não. Sem problemas. Eu vim aqui pra pagar o que eu e meu marido devemos a você. O dinheiro da operação. Ah, mas não tinha pressa. Olha, e se ficar difícil pra vocês me pagar agora? E se tiver que pagar um pouco mais tarde? Não, não, não. Não tem problema. Fazemos questão. Eu prefiro pagar logo. Me diga, Duda. Você se lembra do quarto que você ficou quando passou uns dias com o Alex lá em Petrópolis? Por que o senhor tá me perguntando tudo isso? Digamos que seja uma curiosidade profissional. Tá bom. Eu fiquei no quarto da Letícia, da ex-mulher dele. O senhor sabe que eu tinha uma sensação que ele podia me trancar naquele quarto a qualquer momento? Eu tenho certeza que ele pensou nisso várias vezes. Ele chegou a trancar você alguma vez? Trancou, sim. No primeiro dia eu acordei assustada, tava trancada, mas aí eu reclamei e ele não trancou mais. Você percebeu no Alex, assim, alguma coisa de estranho nele durante esses dias? Ele é muito estranho, né, seu Silas, o Alex? É, ele tava particularmente esquisito. Tava muito paternal, muito delicado. De repente ficava com um olhar meio esquisito, assim. Esquisito como, Duda? Com o olhar de doente. Doente? Você quer dizer, assim, de maluco? É, mais ou menos. É que ele... Ele parece ser duas pessoas ao mesmo tempo, Alex. Às vezes ele é muito gentil, bonzinho. De repente ele fica parecendo totalmente do mal. Outra coisa, eu soube que vocês fizeram um passeio de carro e que o carro era exatamente aquele do acidente da dona Letícia. É verdade isso? É que ele teve uma crise nervosa um dia. Ele quis me contar como tinha sido o acidente. Acabou pegando o carro e me levou até o local pra me mostrar onde era. E ele contou como foi, Duda? Como foi? Aí ele falou que a Letícia bebeu muito nesse dia. Quando o Júnior apareceu na sala, ele o levou pro quarto pra não ver a mãe no estado que tava. Quando ele voltou, a Letícia tinha saído. A Alex ainda pegou o carro, seguiu pela estrada, mas ela vinha enlouquecida e aí o senhor já sabe o que aconteceu. Essa é a história que todo mundo já conhece, não é? Bom, mas em todo caso... Eu te agradeço as informações, viu, Duda? Elas me serão muito valiosas. Eu posso lhe perguntar uma coisa? Porque eu estou fazendo essas perguntas, eu já lhe disse, é um caso antigo que eu estou levantando, nada mais, Duda. Não, não é isso. É a sua filha. A Júlia. Como é que ela é? A Júlia é uma excelente filha, sabe? Um pouco temperamental. Mas no fundo, ela é uma menina doce. Muito doce. Então o Lucas deve estar muito feliz, né? Olha, fui lá, falei com o Silas, acho que agora está tudo bem. Acho que você não vai precisar mais ficar escondida por causa do grilo com o grilo. Quanto grilo com a minha cabeça, né? E ele disse se eu vou ter mais algum problema com a polícia? Ah, desencana, Magali. Ele não tem nada contra você, nada. Ele só fez uma pergunta esquisita. Qual? Ele perguntou se eu sou seu namorado. E o que você respondeu? Que não, claro. O que você acha que eu ia falar? Nossa, pelo jeito você deve falar horrores de mim, né? Tudo bem, eu sei que eu não sirvo pra você, mas também não precisa ficar jogando isso na minha cara toda hora. Puxa. É assim que você me agradece? Tudo bem. Tem gente que é assim mesmo, né? Mal agradecida. Ai, Marvin, desculpa. Eu tô super nervosa. Sei lá, mas agora... Eu sou uma idiota. Mas agora que você falou com o Silas, eu já tô mais segura. Tenho certeza que o grilo vai ficar na cadeia pra sempre. Obrigada. Sempre bem. Euortion Um... е... é... Vamos lá. 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 Valeu.